Vamos ver quem vai achar depois, hein? Vou partir aqui, vou botar aqui dentro. Vou botar aqui dentro. A maçã maior, essa aqui é uma é coenho e ela é bia e outra é da ela. Eu tô partindo lá do meio, porque é pra lembrar a travessia do bar vermelho. Entendendo? Eu vou guardar as três maçãs aqui, vamos rezar. O que eu perdi agora? Tem explicação? Aí, os homens, 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 os homens. As três correntes. Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens. Os homens, os homens, os homens, os homens. Geraldo, chegou agora. Daniel, repete. Daniel, repete. Daniel, repete. Daniel, repete. Daniel, repete. Pra você e pra Manoela na casa da bola Mas depois vão procurar